O caralho, é o balaquinha, tá mec, tá mec Emicílico original, é o CL no beat, é o clime Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Não quis acabar, foi ela que escolheu A saudade bate, ela vê que canapé Cê tá nessa porra com a carinha de bandida Cê tá nessa porra com carinha de bandida E aí CL, passa o fax que ela é baratinho A saudade bate, ela vê que canapé A minha ex quer virar minha amiga E isso complica Que as vezes bate vontade e eu tá capica Cê tá senta de mim, porra Sarra de mim, porra Quica em mim, porra Banda ouvindo, cara e cachorra Quica em mim, quica em mim, quica em mim, porra Sarra de mim, porra Banda ouvindo, cara e cachorra Se bate vontade e eu tá capica Bate vontade e eu tá capica Cê tá senta de mim, porra Sarra de mim, porra Pica em mim, quica em mim, porra Pica, 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 pica Ninguém tá aguentando com ele não, ser ele no beat Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Não quis acabar, foi ela que escolheu A saudade bate, ela vê que canapinha Senta nessa porra com a carinha de bandida Senta nessa porra com carinha de bandida E aí CL, passa o fax, que ela barateia Meus erros da vida, a minha isca é virar minha amiga E isso complica, que as vezes bate vontade e eu taca pica Senta de mim porra, sarra de mim porra Quica de mim porra, ô não, vindo cara cachorra Quica de mim, quica de mim, quica de mim, quica de mim porra Sarra de mim, quica de mim porra, ô não, vindo cara cachorra Senta de vontade e eu taca pica Bate vontade e eu taca pica Senta de mim porra, sarra de mim porra Quica de mim, quica de mim porra, ô não, vindo cara cachorra Quica de mim, quica de mim, quica de mim, quica de mim porra Sarra de darra de mim porra, ô não, vindo cara cachorra Aê, tá pesado né, esse é o DJ William, a mídia do momento Ninguém tá aguentando com ele não, CL no beat, safado